Tem muita gente que tem uma relação próxima com seu vô, e alguns tem um vô um pouco fora do normal, como o Mori, o próximo personagem de Multiversos. E ele tem muita experiência, ele já foi arrastado por todo o universo, em vários fluxos de tempos diferentes, dentro e fora de várias dimensões, e tudo bem que nem sempre legalmente, mas ele faz o possível pra permanecer otimista, apesar das verdades esmagadoras da realidade. O Mori chega dia 23 de agosto no Multiversos, e vai ser da classe pugilista, terá ênfase em contra-ataques, também golpes que atiram de longe, incluindo granadas, e falei pra mim, qual golpe você acha que o Mori vai ter no Multiversos? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí